Três amigos apaixonados por voar decidiram construir um avião no quintal de casa. Tô falando sério. O próximo passo do projeto é colocar a aeronave no ar. Será que ela vai voar, gente? Os três amigos de Santa Cruz do Rio Pardo embarcaram juntos na aventura de construir esse avião de forma artesanal. Em conversa, assim, informal, nós achamos que nós tínhamos a vontade de voar e tudo, né? E foi muito gostoso, foi muito interessante que quando surgiu esse projeto e também numa conversa com o Celso, descobrimos também que ele gostava de aviação. Lá se vão 12 anos que eles estão envolvidos com esse hobby. Começaram aqui nesse espaço mesmo, na casa do Eduardo. Nessa mesa, lixavam as pranchas de madeira para fazer a fuzilagem do avião. Os três se reuniam aqui quase todas as noites depois do trabalho para colocar a mão na massa. Começamos por essa parte que é o corpo do avião, onde fizemos, inicialmente fizemos o corpo do avião. Após isso, nós fizemos a cauda, que é a parte de comando também principal do avião. Depois viemos para a parte da asa. A aeronave está quase pronta. Falta apenas fazer alguns ajustes no motor, que é 2.2 a gasolina. Ela tem quase 10 metros de envergadura de uma asa até a outra, 6 metros e 30 de comprimento. E na parte de dentro tem todos os equipamentos que o piloto possa precisar. Altímetro, bússola, velocímetro, pedais de controle. O modelo comporta duas pessoas e o piloto vai aqui, na parte de trás. Essa beleza aqui ainda não alçou o voo, mas já passou por testes de pista. Um deles foi em São Pedro do Turve, o outro em Pedrinhas Paulista. Neste, foram cerca de dois meses avaliando o avião. Ele até levantou cauda, mas o piloto resolveu não decolar por conta do sistema de freio. Enquanto isso, eles ficam na brincadeira. Testam os movimentos da aeronave e sonham com o dia em que a criação vai deixar a garagem do Eduardo. A gente que já viu o ronco dele, é uma delícia, né? Vamos ver se a gente consegue logo, logo fazer esse voo.